Que beleza hein, o Jorge Aragão Ivete, olha como é que a vida dá volta Até que enfim eu lhe encontrei, meu negão Eu sabia que você tinha pertecido Ainda mais eu, uma menina pequena E eu, um carioca negão Da jimba, carioca da jimba Se bora Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Todo mundo Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Mano Aragão Não faz assim Me diz seu nome Não me, não me negue a vontade de sonhar Diga lá, diga lá De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Seria bom demais Que bem me faz Você Você Sem lhe conhecer Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Não faz assim Não, 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 não Me diz seu nome Não, 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 não Eu não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Amor amigão De sonhar os meus sonhos com você Com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Já é bom demais Que bem me faz Você Não faz assim Não faz assim não, me diga o seu nome, me diga, não me negue a vontade de viver Tem que sonhar eu não, os meus sonhos com você Despertando pro seu adorrecer, seria bom demais Que bem me faz você, ah que bem me faz você, você também, já já é com você, que prazer, mas que prazer Que bem!